Bem-vindos ao primeiro vídeo e primeira leitura de Goblin Slayer aqui no canal Classe S. Como é um conteúdo novo, vou logo pedindo pra vocês ajudarem com o like de vocês, com a inscrição, porque vai depender aqui desse vídeo pra eu decidir se o Goblin Slayer vai continuar aqui na grade do canal ou não, né? O que eu sabe, eu sou o único canal brasileiro que fala sobre Goblin Slayer, então como eu sou o exclusivão de Goblin Slayer aqui no Brasil, pode ser que esse vídeo seja um sucesso, né? Mas deixa logo aí o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação pra você ficar por dentro dos meus vídeos, tá bom? E sem mais delongas, vamos começar aqui a leitura do capítulo. Também só avisando que eu não vou colocar aqui todas as páginas pra vocês olharem pra não correr o risco de eu levar strike, até porque eu já levei um strike num vídeo lá de Jujutsu Kaisen que eu vacilei, coloquei muitas páginas e deixei por muito tempo no vídeo, acabei levando um strike, então pra não correr esse risco não vou fazer isso aqui. Vou colocar só alguns, só pra vocês terem uma noção de onde é que eu tô no capítulo. Vai dar pra se situar direitinho, pode relaxar. Então, primeira página, só lembrando que a cidade lá foi atacada por goblins de novo, só que dessa vez é um ataque mais surpresa, né? E foi mais voltado pra o centro de treinamento. Quem será que tá por trás disso agora, né? Porque sempre tem alguém controlando os goblins, nunca é simplesmente goblins. Goblin Slayer já enfrentou elfo, negro, troll, ou era um ogro, sei lá. Já enfrentou Lord Goblin, Goblin Paladino, Goblin Xamã. Enfim, sempre tem alguém aí controlando os goblins. Pode ser um tipo de goblin mais poderoso ou uma outra espécie, né? Vamos ver aqui, o Goblin Slayer sacerdotiza. Para onde vamos, Goblin Slayer-san? Para o prédio administrativo do centro de treinamento. Aqui ainda está em construção, mas fica bem no meio da cidade. É provável que os sobreviventes tenham ido pra lá. Ah, tem duas pessoas aqui. Que é justamente o lanceiro e aquela bruxa, mas parece que eles estão muito tranquilão. Eles não sabem ainda do ataque, não. Olha só, senão é o Goblin Slayer. Parece que você ainda está inteiro. Estou. Os aventureiros enviados para ajudar comigo também estão a salvo. Que bom, já está escurecendo. Então a maioria dos outros novatos já deve ter ido pra casa. Antes de ficar escuro demais. Demais. Essa bruxa fala pausando, né? Armaria, coisa chata de se ler. Que bom que vocês dois estão a salvo. Ué, eles sabem ou não sabem do ataque dos Goblins? Acho que sabem, né? Porque parece todo mundo muito tranquilão, mas também a sacerdotiza e o Goblin Slayer não avisaram. Aqui é a Alta Elf Arqueira. E também estamos aqui. Não, todos estão aqui. O Homem Lagarto. De fato, apesar de que por mais que eu tente viver preparado para lutar a qualquer momento, eu não esperava encontrar uma batalha real em campo de treinamento. Ah, então ele sabe. Beleza, todo mundo já sabe. Nem me fale, tive que deixar meu jantar em cima da mesa. O Adão falando. E você, não está machucada, está? Os Goblins não fizeram nada com você, fizeram? Não se preocupe, eu estou bem. Ufa, então estamos todos seguros. É, não terminou como daquela vez. Eu acho que aquele... Esse episódio em que os companheiros dela acabaram morrendo sempre vai assombrar ela de alguma forma. Ela sempre vai se lembrar do que aconteceu naquele dia. Beleza, está tranquilo por enquanto. Ninguém parece muito preocupado, não. Aqui o Goblin Slayer falando com o Lanceiro. Podemos assumir que o ataque engloba todo o campo de treinamento. A situação não é nada boa. Podemos nos abrigar aqui, mas vai ser difícil defender o prédio em construção. Lanceiro. Nós fechamos a maioria dos buracos, mas não podemos esperar que dure muito. Precisamos de mais guerreiros. Algum dos seus novados é competente? Dois, três no máximo. E aí, ainda nativa, Goblin Slayer? É aquele guerreiro lá com a cara do Guts de Berserk. Ah, o Goblin Slayer. Você já matou alguns. É, foi quando eu estava patrulhando. Os merdinhas adoram se esconder e pular em você. Vamos estar em desvantagem se tivermos que lutar lá fora onde não conseguimos enxergar. Então, no caso, a estratégia vai ser esperar eles entrarem nesse prédio? Que é um lugar mais familiar a eles e tem iluminação? Vamos ver, né? Você está sozinho hoje? Ela é uma mulher, né? Ela não está disposta a aceitar missões em certos dias. Os pirralhos estão fazendo companhia pra ela lá na pousada. O que é porque ela está menstruada? Acho que é isso que ele quis dizer, né? Não está disposta a aceitar missões em certos dias. Ok, né? Aqui a bruxa. Seja como for, eu acho que nossa melhor chance é ficarmos juntos, não é? Sim, e os novatos estão em posição na praça. Vamos ter que mandar um mensageiro até eles, então. Temos que avisar eles e qualquer outro sobrevivente para que possamos nos reagrupar aqui. Eu vou, é só a mais rápida daqui. Beleza, vai em frente. Podem contar comigo. Ah, então ele já supôs aí que realmente é um Goblin mesmo. Não é elfo, não é ogro, não é nada. É um Goblin. Esse é um tipo que a gente nunca viu, né? Pra variar um pouco. E mandar os Goblins até o campo de treinamento para atacar é algo que só um Goblin pensaria em fazer. Aqui o Guerreiro. Então mesmo tendo que dar cabo dos que estão aqui, o que precisamos mesmo fazer é destruir o nenhum deles. Mas de onde eles estão vindo? Eu acho difícil de acreditar que só tem uma saída. Eles parecem estar vindo de todas as direções. Nesse caso, eu ouço dizer que a opção mais audaciosa seria encontrar um e segui-lo de volta à fonte. Pergunta. Mas como sabemos qual é a roda principal? Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que todas estão conectadas. Ok, por enquanto tá sendo só uma reunião estratégica, né? Vamos ver aqui qual vai ser a decisão deles. Aposto que eles só cavam o túnel pela maior parte do caminho e depois dividem em várias saídas logo antes do ataque. Está resolvido então, vamos entrar pela mais próxima. Tudo bem por você, Goblin Slayer? Claro. Que é a sacerdotisa. Incrível, eles bolaram esse plano na hora. Eles vêm muito além do que eu, graças à experiência. Eu não deveria nem abrir a minha boca em um momento como esse. É, nesses momentos a experiência fala alto, viu? Mas então, por que eu estou sentindo essa ansiedade? Ah, meu pai, tomara que não seja um mau pressentimento. Assim, é normal se sentir ansioso numa situação dessa, né? Mas será que é um mau pressentimento mesmo? Será que é a deusa dela avisando ela de alguma coisa? Aqui, ó. Como um sino de alerta, tocando em meus ouvidos. Me dizendo que eu não posso deixá-los ir, que eu tenho que falar. Mas o que eu devo dizer? Ok, já conseguiu a atenção deles. O que foi? Goblins? Os outros novatos já foram pra casa pra passar a noite, não é? Sim. Assim que começou a escurecer, todos eles voltaram. Exceto os que queriam praticar luta noturna. Então, onde estariam eles a essa hora? Onde você está querendo chegar? Ela fica muito segura pra falar no meio de tanta gente experiente. Tenho certeza de que não é nada. Foi só uma coisa que passou pela minha cabeça. Eu devo estar enganado, não posso incomodá-los agora. Irmã, qualquer coisa que seja útil, que vá salvar alguém, bota pra fora, pelo amor de Deus. O que o Goblins lê dizendo também. Pode falar. Eu acho que os Goblins podem estar atrás dos novatos que estão indo pra casa. O quê? Vocês não acham que tem algo de estranho aqui? Goblins são criaturas covardes e ardilosas. Até eu sei disso. Porque ele me ensinou. Então, se eu fosse um Goblin, o último lugar que eu ia querer atacar é o lugar cheio de aventureiros fortes. E outra coisa. Não existe distração melhor do que um exército. Rapaz, essa mulher já pode ser chamada de Goblin Slayer também, viu? Sacerdotiza Goblin Slayer. Porque ela tá pensando... Ó, ó. Nesse quadrinho aqui, ela deve ser um paralelo com ela e o Goblin Slayer. Colocou na imagem aqui, a imagem dele atrás dela. Ela tá pensando igualzinho a ele. Pensou até melhor do que ele, viu? Então, nós somos o verdadeiro alvo deles. Ela tem razão. Eu deixei isso passar. E eu tenho uma ideia. Ó, pra ver que nem um especialista como o Goblin Slayer consegue pensar em tudo, né? É sempre bom ter uma... Uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Várias cabeças pensam melhor do que uma só. Por favor, deixe-me... Deixe-nos salvá-los. Eu e meus amigos, dois guerreiros, um clérigo e um feiticeiro. Tendo eles e eu, outra clériga, ajudaria muito a virar o jogo a favor dos novatos. Deixe-nos salvá-los. Eu quero salvá-los. O tempo é curto. Não é mesmo? Eu não faço ideia de quais são as capacidades da garota. Eu me abstenho. Faz sentido. O risco de sermos dominados aumenta se nos separarmos. Você acha que é a garota da conta? Falando por mim mesmo, eu tenho fé nela. É verdade que temos que atacar o núcleo do inimigo, mas não se tivermos que abandonar os aventureiros novatos à própria sorte. Eu considero esse um plano excelente. E perfeito para um teste de promoção. Que você me diz, é... Corta barbas. Acha que está na hora de colocar os mais novos para fora do ninho? O Goblin Slayer Sun. Parando para pensar, eu também não saí em missões sem ele, sem contar a primeira vez. Será que eu consigo mesmo? Não que eu vá estar sozinho. Mas será que eu sou forte o bastante para lutar contra Goblin sem ele? Todos disseram que eu sou, e talvez seja ambicioso da minha parte desejar algo além disso. Mas se essa pessoa disser que eu não sou, Eu vou recuar e aceitar em silêncio. Porque eu tenho certeza de que isso seria melhor para todos. Ela confia cegamente nele, né? Mas a gente vê que o Goblin Slayer não está certo sobre tudo. Como a gente vê que ele tem coisa que ele não pensa, como nesse caso aí. Você acha meio perigoso confiar cegamente em uma pessoa como se ela estivesse certa em tudo. Olha, pronto. A pergunta daquele aqui foi perfeita, pessoal. Ele não disse se você consegue. Ele perguntou se você consegue, porque ele mesmo não sabe. Ela ficou esperando a opinião dele, sendo que ele também não sabe. Ele foi perguntar. Perfeita a colocação dele aqui. Perfeito. Você consegue? Eu consigo. Eu vou fazer isso. Aí só restou para ela ter fé em si mesmo. E não confiar na opinião dele. Eu gostei do jeito que o autor pensou nisso aí. Entendi. Então está resolvido. Ok. Vamos começar sem Caelfa voltar com os sobreviventes. Eu vou defender esse lugar. O guerreiro, né? Vocês vão entrar nos túneis dos Goblins e destruir o ninho deles. Aqui o grupo do lanceiro, bruxa, Goblins, Leia, Homem Lagarto e o Anão Xamã. E vocês resgatam os novatos. Peraí. Vocês quem? Só tem a sacerdotisa aqui. Mas a Leia é com alguém, né? Acho que a Leia é com alguns outros novatos, não é isso? Se preparem, pessoal. Ah, o capítulo inteiro foi só o plano de... Só a reunião estratégica? Mas tá bom. Tá bom. É, gostei. Eu acho que o foco do capítulo aqui foi a sacerdotisa. E essa fé excessiva que ela tem no Goblin Slayer. Acho que ela aprendeu um pouco mais a não colocar fé demais nele. E ter um pouco mais de fé em si mesmo, né? Como o próprio Goblin Slayer, ele mesmo sabe que ele não sabe de tudo. Então é isso, né? Acho que no próximo capítulo vai começar a batalha de verdade contra os Goblins. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. E se puder também compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Goblin Slayer. Porque ajuda muito quando vocês compartilham. Eu fico muito grato, tá bom? Também porque o primeiro vídeo de Goblin Slayer aqui no canal eu vou precisar do apoio de vocês aí compartilhando esse vídeo. Então, contei com vocês. Tchau, um beijo, até a próxima.